As drogas foram apreendidas nesta noite de terça-feira pela Polícia Militar, após monitoramento da equipe do Setor de Inteligência do 3º BPM. A ação foi numa residência do Banho Alvorada, local utilizado para venda de drogas. Foram apreendidos crack e êxtase, além de outros itens utilizados no comércio do tráfico. A equipe Rotan já tomava conhecimento de que em uma residência estaria ocorrendo um tráfico de drogas intenso no local, com bastante fluxo de pessoas. Então, a agência local de inteligência aqui do 3º Batalhão também realizou diligências para verificar essa situação. Havia várias denúncias de que no local estaria ocorrendo intensa movimentação de pessoas e que estaria ocorrendo essa situação de tráfico de entorpecentes no local. A equipe Rotan, então, logrou abordar o indivíduo que estava saindo dessa residência, sendo que esse dispensou duas porções de substância análoga a crack. Posteriormente, foi verificada essa residência e foram localizadas também outras porções de substância análoga a crack, porções de êxtase, também giletes com resquícios de cocaína, diversos dinheiros, assim. Movimentando, que era um local conhecido por tráfico de drogas já, também tinha caderno com diversas anotações sobre tráfico de entorpecentes. Então, dessa forma, foram encaminhados quatro masculinos e duas femininas pelo crime de tráfico de drogas. Todos eles já eram de maiores, os masculinos já tinham passagem pela polícia militar, inclusive um deles pelo crime de roubo, e as duas femininas ainda não possuíam passagem.